Olá, meu nome é Pedro Demarque, eu tô falando diretamente aqui de Salvador, do 10º Simpósio Internacional da Oncoclínicas e nesse vídeo eu queria destacar a sessão de cabeça e pescoço. Ela vai acontecer amanhã, na sexta-feira, dia 23, começa às 9h30 da manhã e se estende até às 18h e a gente vai discutir diferentes pontos de relevância clínica e terapêutica no dia a dia do oncologista clínico. Então a gente começa a primeira sessão falando um pouquinho de alguns tumores raros, tumores de nasofaringe e seios paranasais, que são tumores pouco frequentes e a gente precisa de educação médica continuada, a gente precisa revisar esses tumores, discutir alternativas de tratamento e isso vai ser feito através, a partir, com a participação de grandes especialistas na área. Na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de orofaringe, doença HPV relacionada, a gente há muito tempo tenta tratar esses pacientes de forma diferente, considerando que essa é uma doença de bom prognóstico. Nessa sessão a gente vai ter a participação internacional do Dr. Kartik Siegel, do Dana Farber e ele vai trazer para a gente novas estratégias de desintensificação de tratamento, além de alguns outros pontos que vão ser discutidos. Na sequência a gente vai falar também um pouquinho de câncer de laringe, como é que a gente pode preservar o órgão desses pacientes e por fim a gente encerra com medicina personalizada, a gente vai falar de biomarcadores, biópsia líquida e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso nessa sessão que foi especialmente desenhada aí para o oncologista clínico, para o cirurgião, para o radio-oncologista, para a equipe multidisciplinar que fazem parte aí do dia a dia do tratamento desses pacientes. Espero que vocês aproveitem e até uma próxima. Tchau.